Pessoal, olha só, o que que você vai aprender realizando simulado? Conhecimento jurídico das disciplinas, isso é muito óbvio. Quando você responde um simulado, você faz uma prova, obviamente você está preparando, você está aprendendo o conteúdo dessas disciplinas. Mas não é à toa que eu falei que uma das melhores técnicas de estudo é a resolução de questões. Porque se você fizer direito, se você, claro, não estou falando se você fizer o curso direito, se você responder certinho, direitinho, você aprende muito ao resolver as questões, e principalmente depois, que é quando você faz as correções, também vou falar mais um pouquinho sobre correções de questões, tá? Então a primeira coisa é essa, conhecimento jurídico das disciplinas. Treinamento do corpo e da mente para a hora da prova, lá na hora da verdade mesmo. E muita gente, às vezes, não acredita quando eu falo. Mas a primeira fase da UAB, ela é uma guerra, ela é uma batalha. Pessoal, são cinco horas de prova, você começa uma hora da tarde, termina às seis horas da tarde. São cinco horas, oitenta questões com A, B, C e D cada uma delas. É difícil, é cansativo. E geralmente, os alunos, eles não estão acostumados com isso. Normalmente, a média geral dos alunos é o seguinte, do curso de direito. Às vezes, são alunos que a única prova longa que fizeram na vida foi o Enem. E isso há sei lá quantos anos atrás, porque na faculdade, geralmente, as provas duram, sei lá, uma hora, uma hora e meia. E aí, esse aluno, ele não está acostumado a ficar cinco horas com a bunda na cadeira, estudando, forçando a vista. Ele não sabe se ele vai sentir fome, ele não se preparou para isso. Ele não sabe que a mão dele vai doer, de tanto ele pegar a canetinha e escrever. E ele não tem um psicológico para poder suportar toda essa carga, essa pressão, essa adrenalina lá na hora da prova. Então, treino do corpo e da mente, você não pode deixar isso só lá para a hora da prova. Você já tem que chegar lá na prova, já tranquilo e assim, ó, sereno, sabe? Calmo. Bom, estou preparado. Eu já fiz esse simulado aqui várias vezes. Eu sei que o meu corpo vai começar bem, que eu vou estar mentalmente tranquilo, mas que quando der duas horas de prova, eu vou começar a cansar, vou precisar comer alguma coisa. E aí, eu vou começar a ficar preocupado, porque tem questões que eu não sei a resposta. Então, você tem que estar preparado para essa guerra, para essa batalha, tá bom? E aí, eu vou começar a ficar preocupado, porque tem questões que eu não sei o 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 que eu sei o que eu não sei o que eu sei o que eu não sei o que eu sei o que eu sei o que eu sei o que eu sei o que eu